Boa noite meninas e meninos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão meus amores? Olha como eu estou aqui hoje, feliz da vida, vim mostrar pra vocês um presentão que eu ganhei, olha aqui gente Gente, esse é o meu presente, eu tava sonhando tanto com ele, nossa, eu tô tão feliz meus amores É um recebido que eu vou mostrar com muito carinho pra vocês, que chegou pra mim Mas a pessoa aqui, assim, uma pessoa maravilhosa que mandou, uma pessoa muito querida Gente, ela não quer ser identificada, então a gente respeita isso Mas ela sabe que eu tô muito feliz, que me deixou muito alegre Já é meu presente de Natal, de Ano Novo, da Páscoa, de aniversário, né, claro É isso aqui gente, é um presente pro ano inteiro Então eu não vou fazer muito rodeio não, porque, ai, tô assim, muito animada Isso aqui eu prometo que eu vou depois gravar muita coisa pra vocês, que eu vou aprender a usar, tá bom? Meus amores, vou mostrar pra vocês o que que é meu recebido Olha só gente Tchan 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 Olha meus amores, meu recebido Que eu tanto queria Olha só gente Deixa eu, eu vou Ó gente, eu vou abrir Eu quero tirar ela pra vocês daqui Ai, aqui Vamos cortar aqui Vovô Pedro tá me ajudando, minha produção e hoje Até o Bob também quer ajudar eu a abrir a caixa do meu presente Ai, ai, ai Isso, olha gente, que delícia Ai, calma Olha Meu Deus, meus amores Isso aqui, olha Eu quero fazer muitas receitinhas Eu vou fazer Vovô Pedro vai fazer Muitas receitinhas pra vocês, tá bom? Porque eu prometo que eu vou Ó Como a gente não Nossa, chique Olha esse gul, né amor? Eu quero Agora aqui, ó Você sabe, né gente? Aqui tem que ser com o vovô Pedro mesmo Pesado, meu amor Gente, é muito seguro Aqui a caixa Rávida aqui, rávida, né? Ai, meu Deus Vou fazer uma capa pra ela, meu amor Meu bem, acho que é bom dar pausa aí Pra gente voltar depois Meus amores Porque eu não quero fazer besteirinha Então, minhas crianças Olha aqui Minha coisinha mais fofa Olha aqui Minha nova amiga, gente Que vai me ensinar muitas coisinhas Pra vocês Meus amores É muito pesado Eu achei que fosse leve Olha A minha Eu não sei Aqui Olha só Meus amores Depois que a gente vai fazer aqui Os esquemas Como é que Isso aqui é uma Como que fala, meu amor? Assadeira É uma assadeira Que vem Separada Que esse negocinho Também vem pra dentro Porque essa aqui Meus amores É a nova Essa daqui É a nova Um modelo novo Que ela Ela solta O rapaz lá me explicou tudo Ó Isso aqui é pra fazer bolo Meu amorzinho Dá pra fazer um bolinho Pra gente Coloca aqui dentro E enfia lá de novo Pra colocar Entendeu? Aí Então Isso aqui é só um detalhe Que é pra fazer um bolo Olha gente Ai, tô até babando já Que bonitinho Mildinho Gente Aqui Gente Pensa Agora aqui Aperta aqui Ó Tudo separado Gente Ó Isso aqui é legal Porque ela é da nova Ela é modelo nova Que a gente estiver gravando Você vem com delicadeza É Não vai tirar de uma vez não Aí, tá bom Então Agora eu vou guardar Porque tem mais coisa Pra me mostrar Porque veio acompanhando A panela Gente Tá bom? Como veio acompanhando Eu quero mostrar pra vocês A novidade Porque eu fiquei muito feliz Gente Porque quem me presenteou Essa panela Olha Sabe o que eu tô falando Sabe o que você tá no meu coração Nossa Você deixou assim Uma pessoa muito feliz Muito, muito, muito É um dos recebidos Que eu tô assim Muito emocionada De tá mostrando pra vocês Tá meus amores Aí eu vou tirar ela daqui Que eu quero mostrar O brinde Que veio com ela Tá bom? Ai que medinho Gente Olha Eu nem aguento pegar Aqui ó Outro recebido Que tá Tá junto Olha É uma promoção Meus amores Né? Lá da Polishop Que você compra Que você compra Essa panela E vem de brinde Ó Deixa eu ver Aqui Cuidado Que a vovó Lili É muito estabanada Deixa aqui Vem duas panelas Ó Vem essa panela chique Aqui ó Não sei Não sei como é que fala O nome das panelas Depois eu vou fazer Depois eu vou ver Da Polishop É uma tampa Pra duas panelas Entendeu? Gente Mas é muito pesado Hein? Muito pesado Tudo isso aqui É o meu recebido De hoje Depois que Meu amorzinho Vai ver como é que Limpa isso aí Como é que tira Essas coisas Ai gente Eu tava muito ansiosa Pra mostrar isso Pra vocês Olha que frigideira Gente Tamanho família Tem um nome Meus amores Que fala Que isso aqui ó É não sei o que Lá de indução Depois Agora O mais que eu tô feliz Que eu prometi Pra essa pessoa Maravilhosa Que tá me entregando Isso aqui Que eu vou Me adaptar Gente Eu vou Aprender Fazer alguma coisinha Nem que for Fritar uma batata Porque eu já vi Alguém fritando batata Nessa panela aí Maravilhosa Essa tampa aqui ó Ela dá pras duas panelas Gente Muito incrível Muito incrível Tá? Ai Depois o vovô Pedro Vai ver como é que tira Né meu amor? E ó Tudo isso aqui Veio junto com a panela Gente Olha que maravilha Nossa Eu tô muito assim Agradecida Primeiramente A Deus Né gente Porque nossa Não tem palavras Pra agradecer Um Nosso presente desse Gente Eu não sei nem O que que eu digo Não sei nem Como eu agradeço Eu só sei Que eu tô muito feliz E outra Eu prometo Que eu vou assim Me adaptar um pouquinho Vovô Pedro Vai me ensinar A fazer umas coisinhas Fritar os nuggets Qualquer coisa Que eu puder fazer Nessa panela Chique Eu vou fazer Tá bom? E o vovô Pedro Vai estar sempre Gravando comigo Isso aqui na verdade É um presente Pra mim Pro vovô Pedro Tá? Olha gente E duro que eu fico Com a minha língua Coçando Assim Eu tô assim Ó Mas eu não Não posso identificar Essa pessoa Que tá me deixando Assim Muito maravilhada De feliz Né Prometi Que ia ficar Assim no anônimo Então vai ficar Porque a gente Respeita A vontade de cada um Né Meu Deus do céu Não tenho o que falar Gente Não tenho palavras Tá bom? Agora eu não posso Pegar ela ali Mas só que eu tô Muito feliz Meu Deus do céu Como é que eu pego Vovô Pedro Olha aqui Meus amores Olha o meu presente Gente O negócio é pesado Isso aqui eu vou Fazer umas receitinhas Vou mostrar pra vocês Como é que faz Aqui eu vou Eu já vou Eu já vou gravar Sabe o que? A vovó Lili Aprendendo Como é que abre Isso aqui Tem uns negocinhos Aqui em cima Meu bem Mostra Ó Eu vou aprender O vovô Pedro Vai ler o manual Certinho Ele vai me ensinar Tudo que eu faço aqui Vou mostrar pra vocês Como é que limpa Depois eu vou Fazendo as receitinhas Como é que frita a batata Como é que frita a cebola Eu acho que eu vou Virar uma cozinheira Gente Uma cozinheira Só dessa Vai fry Ai meu Deus Vai fry É isso aí mesmo Meus amores Só que tá muito pesado Olha Vou ficando por aqui Vou deixar aqui Que a gente vai ter que Ajeitar ela bonitinha Olha que delícia É casa toda Cheia de presentes Ai meus amores Não tenho palavras Então Vou ficando por aqui Tá bom Eu tava Muito ansiosa Pra mostrar Esse presente Pra vocês Porque é uma coisa Assim muito Nossa Tô muito 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 feliz Sabe aquelas crianças Que ganham presentinho Que hoje Acho que eu nem durmo Gente Vou ficar aqui Namorando Vou ficar aqui Mexendo com as minhas panelinhas Aqui vou fazer um bolinho Olha Tô até babando Eu acho que aqui Dá pra me fazer Uma Uma Torta Né meu bem Eu ponho aqui Um pouquinho de torta Um pouquinho de recheio Um pouquinho de torta Bem delicadinho Olha que coisa linda Ai eu tenho que Comprar também Meus amores Os talheres Que tem que usar Isso aqui Hoje eu estive vendo Uns vídeos Que a gente A gente não sabe as coisas Meus amores Você escolhe lá no youtube E aprende a fazer Entendeu As colheres de silicone É as colheres de silicone Eu vou tá comprando Porque o rapaz falou Que isso aqui não pode Eu não posso passar Aqui de colher De preferência nem de pau Entendeu Então eu vou Ai eu vou me preparando Aqui ó Tem as receitinhas lá Ai meu Deus do céu Meus amores Muito beijos pra vocês Ó Beijo de peixinho Pro Pedrinho Laurinho Um beijo de peixinho Palavra no Japão Gente pro mundo inteiro Vocês me desculpem Que eu tô muito ansiosa Ai graças a Deus Não chorei Porque eu chorei Era o que eu recebi Mas agora já tô mais calma Tá meus amores Eu recebi ontem Mas resolvi gravar Ó a camisa que eu ganhei Da Valdete Geraldo Que eu já gravei Tá bom Já gravei Meu recebido Da Valdete Geraldo Meus amores Não tem palavras Pra agradecer Não tem Nossa olha Muito obrigado A todos vocês Ó Quem gostou gente Quem me ama Vai lá Se inscreve no meu canal Deixa seu joinha E daqui pra frente Eu vou fazer Muitas receitinhas Pra vocês Tá bom Porque eu acho Muito importante gente Assim como eu não sei Usar uma panela dessa Eu tenho certeza Que muitos não sabem Muitos não sabem Mas a gente vai aprender Junto Tá meus amores Nossa é muito chique Eu só sei que essa aqui É daquelas panelas Que você pode usar No fogão de indução Isso aí eu gravei Num fogão de indução Entendeu Ó É isso minhas crianças Eu vou ficando por aqui Eu queria falar muito Eu queria falar muito Mas tá Ai olha Grande beijo No coração de vocês Tá bom E uma boa noite pra vocês Que Deus abençoe E Vamos nessa Um beijo Tchau 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 Tchau